boa tarde meus amores tudo bem com vocês aqui nós não mata cobra não e mostra o pau não que é proibido matar cobra todo mundo sabe disso né aqui nós só mostra a verdade né gente eu não sei o que está acontecendo o zé mais amante não e agora deu pra perder até o lugar de embarque no aeroporto embarque era de um lado eles foi para outro lugar correu até suar para não perder o avião o que está acontecendo hein eles não tem costume de pegar o avião de andar de voo e saber qual que é a plataforma que vai era para ir para a plataforma de embarque eles foi na atividade de saída o que está acontecendo será que foi que eles vim que eles tomaram na festa bebeu demais depois ficou com dor de cabeça a memória fica ruim a cabeça fica ruim mexe com os miolos né sei não gente só sei que esse correu até e suou até para correr lá e sair lá no lugar de embarque lá para conseguir pegar esse voo que já estava atrasado sabe agora eu não sei porque deu na cabeça deles gente porque tem costume de mexer com ele no aeroporto né e aí gente deu essa coisa está virada nessa aí né o que eu achei mais mais estranho né e ele teve que suar né sua roupa tudinho naquela pressa correndo pra aqui pra ali e naquela coisa né e todo doido até que saiu lá pra embarcar mas tava tudo tava os dois só na canseira né só na canseira aí gente conseguiram pegar com muito custo conseguiram pegar o voo né isso nunca aconteceu é que tá acontecendo a beber os remédios a depressão hoje também o sertralina tome o mitipitilina e aí